Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Anacis aqui com vocês. Galera, nesse vídeo aí eu quero falar sobre o atacante que o Remo anunciou aí hoje, né? Já era tempo de ter anunciado mesmo. A gente vai falar um pouco também aí sobre o time que tá se preparando pra enfrentar o Castanhal e também a equipe que vai se preparar pro jogo da volta. A gente vai falar um pouquinho mais da Copa do Brasil e também eu quero te falar aqui, explicar um pouco a situação atual do Clube do Remo. Antes eu peço pra você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber as suas notificações quando chegarmos aí a 33 mil inscritos, 4 camisas do Clube do Remo pra você. Deixa o like, compartilha nossos vídeos, importante conhecimento do nosso canal, sua interatividade aqui, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos, tá bom? Meu amigo, esse vídeo aqui é patrocinado aí pela NBET 91. Você já se cadastrou lá na NBET 91? Não se cadastrou ainda? Aqui no primeiro comentário fixado você clica, se cadastra e começa aí a fazer as suas apostas nos jogos. Amanhã nós teremos aí os campeonatos europeus e também a reta final de alguns campeonatos estaduais. Nós sabemos que ainda não acabou ainda a primeira fase do Parazão, mas teremos também a rodada do Parazão, rodada número 8. E você pode fazer aí a sua fezinha nesses jogos. Lembrando que se cadastrando aqui você concorre a prêmios, né? A prêmios aí durante as semanas, principalmente ingressos e a camisa quando chegarmos a 150 cadastros. Cadastre aí na NBET 91, nossa patrocinadora oficial aqui. Lembrando que esse vídeo também é patrocinado aí pela Clínica Andrade Rego, meu amigo. Você já foi lá na Clínica Andrade Rego? Não? Entre em contato aí com a galera da Clínica Andrade Rego. Lá você vai fazer o seu implante, né? Fazer aí o seu clareamento e claro, meu amigo, e claro, colocar a sua lente aí de porcelana, tá? É só entrar em contato aí com a galera da Clínica Andrade Rego, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. E nós, as unidas das imagens, devemos nos nossos liberais. E cada última hora é esperança, nessa criança, nós liberar. Galera, eu quero começar esse vídeo aqui te contando uma pequena história. Aliás, um pouco da minha história aqui como torcedor do Clube do Remo, né? Porque eu acho que convém eu contar essa história aqui pra vocês, pra que vocês entendam aí, principalmente, alguns motivos de eu ter uma postura que eu tenho aqui neste canal. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O ano era 2017. Esse ano, eu tenho ele em particular porque foi o ano que eu mais assisti jogos do Clube do Remo no estádio. Se eu não me engano, foram 13 que eu assisti nessa temporada. Só do Campeonato Brasileiro, foram 6 que eu assisti. Eu só não estava em 3 jogos daquele brasileirão em que o Remo ali não se classificou. Sabe qual era a minha postura nessa época? Sabe qual era a minha postura nessa época? Discutir com aqueles torcedores que cobravam. O N, você era um passador de pano? Não bem um passador de pano. Mas um cara que não gostava de ver as outras pessoas cobrarem, os outros torcedores cobrarem. Eu achava que aqueles torcedores, eles cobravam demais. Eles exigiam demais. Eu me colocava, por exemplo, no lugar dos jogadores. Eu apoiava os jogadores. Eu dizia, não, não tem que cobrar tanto os jogadores, não. Jogador de futebol, cara, eles tem que ser tratado com um pouco mais de delicadeza. Mas eu tinha esse pensamento. Você acredita nisso? Eu tinha. Em 2017, eu tinha. De lá pra cá, eu não tenho mais. Por quê? Nós jogamos ali aquele campeonato brasileiro. E chegou o momento que os jogadores do Clube do Remo se reuniram e não quiseram treinar. Sabe por quê? Porque os salários estavam atrasados. Eu apoiei os jogadores justamente por conta disso. Eu não sou a favor de... O cara tem o direito dele, ele tem que correr atrás do direito dele. Aí, os jogadores do Clube do Remo... E o Remo vinha bem no campeonato. O Remo tava, acho que, em terceiro. Deram dois grupos ainda. Grupo A e Grupo B. E aí, os jogadores fizeram a greve, né? Nino Guerreiro, aqueles cracos, aqueles monstros sagrados lá, né? Que determinados dirigentes da época que hoje querem ser presidentes, estavam lá. E aí, esses caras, os jogadores de futebol, eles fizeram a tal da greve. Desde então, o Remo não conseguiu mais ser o mesmo. E acabou não se classificando. Inclusive, perdendo por já classificado o Sampaio Corrêa em casa, de uma maneira vexatória. Não sei se vocês lembram lá, aquele 2x1 pro Sampaio Corrêa, em que o Mangueirão tava lotado lá. E a gente acabou sendo eliminado depois disso. Moral da história, o que eu quero te dizer aqui? Desde então, eu não defendo o jogador. E cobro o jogador quando tem que ser cobrado. Desde então. Sabe por quê? Porque você fica com pena desses jogadores. Você fica aí, achando que jogador não tem que ser cobrado. Porque ele tem um sonho e tem que realizar o sonho dele. Me fala, qual o homem, o homem, principalmente brasileiro, garoto, menino, que nunca sonhou em ser jogador de futebol. Que gosta de futebol. Que nunca sonhou em ser um jogador profissional de futebol. Todos tiveram esse mesmo sonho. Só que a gente caiu na real. A gente viu que a gente era pé de rato. Alguns até tinham qualidade pra jogar bola. Mas não conseguiram porque não tiveram a mesma oportunidade ou o mesmo empresário de uns que estão aí no remo hoje. O que eu posso dizer? Naquela época, era até passível a gente não cobrar os caras. Não exigir desempenho dos caras. Porque os caras não recebiam. Os caras não recebiam. Jogavam e não recebiam. Agora, os caras recebem. E não recebem pouco. Esses caras pra vir jogar no remo, eles cobram uma bala pra vir jogar no remo. E eu não vou cobrar jogador? Eu não vou cobrar desempenho de jogador? Eu vou ficar com pena de jogador? Ficar defendendo pé de rato nas redes sociais? Cara que fica tomando uma surra da bola, que nem apanha da mãe com raiva? Não. Eu não. Eu não. É por isso que eu tenho essa postura aqui no legado. Porque você fica endeusando esses jogadores. Na primeira oportunidade que eles têm, eles fazem panela. Fazem corpo mole. Não querem jogar bola. Ou vocês acham que eles amam o remo como a gente ama? Não. O remo é um pregador deles. Eles têm o dever, o dever de prestar um bom serviço pro clube do remo. Até pela bala que eles ganham. E ganham em dia. E eu vou ficar com pena de jogador? Eu não. E vou cobrar aqui. Isso não quer dizer que agora você tem que ir lá na frente do estádio do remo e cobrar os caras. Não tem motivo pra isso. Não tem motivo. Os caras estão fazendo um bom trabalho. Foram derrotados agora, na quarta-feira, pelo São Raimundo de Roraima. Acontece. Foi uma derrota, na minha opinião, atípica. Mas, ficar nas redes sociais endeusando pé de rato, pé de cimento, pé de chumbo, jogador, bonecão de posto. Isso aí eu não faço. Eu não. Ah, mas você critica muito esses jogadores. Dá uma olhada nos canais do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Que você vai ver. Que eu sou um cara bonzinho aqui. Eu sou um cara bonzinho aqui. Você aí, amante, passador de pano, de jogador. Eu sou um cara bonzinho. Você quer um exemplo mais recente do que aconteceu aí? Ano passado. Quando esses jogadores aí, o Remo, se posicionou, né? De alguns jogadores lá. Da questão do corte de... Alguns benefícios que esses caras já tem. Já tem benefício pra cacete, né? E aí, havia ali uma lei que poderia cortar os benefícios deles. Alguns deles aí se posicionaram. E o Remo foi convenientemente derrotado pelo Lanterna do Campeonato de maneira ridícula, vexatória. 2021? Não preciso nem falar, né? Da panela lá. Então, continua endeusando o jogador. Enquanto você pensar que jogador é vítima, que jogador de futebol não tem que ser cobrado. Você não vai ver um Remo bom, cara. Não dá pra você ficar endeusando o jogador e cobrar a desempenho dos caras. Não dá pra fazer as duas coisas. No momento agora, como eu disse pra vocês, não tem motivo de ficar criticando, descendo o cacete nos caras, não. Aqui, eu acho que não tem necessidade. E a gente tem que dar continuidade no trabalho. Por falar em trabalho do Marcelo Cabo agora, eu quero falar um pouquinho aqui sobre, né? O time do Remo. Porque o Marcelo Cabo, junto com o elenco do Remo aí, deve colocar o time alternativo novamente pra enfrentar o Castanhão. O Remo já tá classificado. Precisa aí praticamente de um ponto pra garantir a classificação geral. Dependendo dos resultados, caso o Águia e o rival não vençam suas partidas e o Remo até perca, né? O seu jogo contra o Castanhão. O Remo estará com a classificação geral. E se não ficar com a classificação geral? Vai depender de um empate na última rodada contra o rival. Então, na minha opinião aí, essa questão da classificação geral, ela tá pouco ameaçada. A gente vai enfrentar o Castanhão, que não vem bem no campeonato, mas ainda tá ali no G8 da competição. O Castanhão quer vencer o Remo, quer buscar ali a classificação, né? Até porque o time montou uma equipe pra isso, mas não vem bem nas pernas. E o Remo, né? Vai entrar com o time alternativo. Aquelas consideradas reservas no time aí do clube do Remo. Sobre essa questão aí, né? Eu digo uma coisa pra vocês, cara. Eu acho que o Remo tem que fazer isso mesmo. Tem que trabalhar o time titular. Aliás, nesse time em reserva, Marcelo Cabo, tem que ter Diego Tavares e Fabinho nesse time em reserva aí. Mas o NK vai botar no lugar do Fabinho lá? Pode botar o Canu, por exemplo. Pode botar o Canu. O Canu, gente, na minha opinião, ele é tecnicamente melhor que o Fabinho. Na minha opinião, tá? Posso estar errado. Posso estar lunático aqui, maluco. Você pode ter uma opinião diferente da minha. Eu não acho ele cracaço, o Canu monstro. Mas tecnicamente, na minha opinião, ele é melhor que o Fabinho. Ele tem mais recursos que o Fabinho. Mas, vocês que sabem, Diego Tavares tem que ir pro banco por lei, por ordem. Pelo bem da disciplina. Tem que ir pro banco de reservas. Tem que ir pro time em reserva, Diego Tavares. Ele tem que jogar esse jogo contra o Castanhal. Pelo menos a minha opinião. E nós poderemos ter a volta de dois jogadores pra esse confronto aí, contra a equipe do São Raimundo de Roraima. Mas antes da gente falar sobre esses dois jogadores, eu quero falar aqui sobre o nosso patrocinador aí, tá? Aqui, a ME empréstimo consignado. Ou ME empréstimo consignado. Você quer fazer um préstimo aí, pra dar uma entrada aí no seu carro, comprar o seu carro. Fazer aquela obra na sua casa. Ou, quem sabe, dar entrada na sua tão sonhada casa. Entre em contato aí, galera, da ME empréstimo consignado. Faça aí sua consulta. O dinheiro cai em 24 horas na sua conta. Então, entre em contato com eles aí, tá bom? Lembrando também, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado pela Hamburgueria na Garagem, tá? Se você ainda não foi lá ainda, é só ir lá. Tá? Na Garagem Hamburgueria. Que eles têm aí uma condição muito boa pra você. Hambúrguer artesanal, meu amigo. E também um sorvete aí, único na região. Entre em contato. Ou então, vá lá na Hamburgueria na Garagem. E peça aí o seu hambúrguer, tá bom? Lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado aí pela New Auto Center. Se você ainda não foi lá, vá lá. Diga inscrito no canal que você ganha aí um desconto camarada no seu reparo do seu carro aí, tá bom? Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pelo nome do Gabriel. Se você ainda não foi lá, aqui no primeiro comentário fixado tal, o link aí do WhatsApp do Gabriel. Entre em contato com ele. Fecha o seu pacote de TV, meu amigo. É muito importante, tá? E esse vídeo também é patrocinado aí pela ST2 Veículos. É só ir lá nesses dois veículos, dizer que é inscrito no canal. Na compra do seu veículo você ganha mil reais de desconto por ser inscrito aqui no Legado Azulinho. Galera, nós teremos aí a volta de Ander Ibra Muriqui. Ou Muriqui. O Muriqui provavelmente estará de volta para esse confronto aí contra o São Raimundo de Roraima. Não é uma ótima notícia? O Muriqui já entrou aí em fase de transição. Deve treinar com o elenco. E pode ser uma opção por Marcelo Cabo para esse confronto aí. É verdade, o Soares ainda é uma ecógena ainda. Na minha opinião, está fazendo falta esse jogador também no remo. E ele vinha muito bem, o Soares, né? Ele vinha muito bem. Vinha até beliscando ali uma vaga no time titular. Mas infelizmente se machucou. Outro jogador que provavelmente estará para esse confronto. Se não jogar contra o Castanhal, é claro, né? Se não estrear contra o Castanhal. É o atacante Rogério, que hoje foi apresentado oficialmente. O Remo anunciou oficialmente aí o atacante Rogério. O jogador chega aí, diz que está pronto para jogar. E trabalhou a parte física. Detalhe, gente. Quando o Remo anunciou o Rogério, o Rogério estava sem clube. O Rogério disputou a última temporada aí pelo Pumas do México. E depois jogou pelo CSA de Lagoas. Depois ele ficou sem clube. E aí tem que recuperar aquele condicionamento físico, né? Aquela questão física que esses jogadores trabalharam na pré-temporada. O Rogério não trabalhou. E aí, nesse caso, ele tem que trabalhar isso aí para poder ficar à disposição. E até mesmo desempenhar o papel do Marcelo Cabo. Na minha opinião, um ataque com Pedro Vitor, Rogério e Muriqui. Bem, meu amigo. A gente passa e passa o trator no time do São Raimundo. Entendeu? Agora, nosso treinador tem que ver isso, né? Tem que ver que algumas peças não estão funcionando no time titular. E, claro, dá oportunidade para esses jogadores. Deixa aí sua opinião. Quero muito saber a sua opinião sobre esse confronto contra o Castanhal. Amanhã tem o tradicional pré-jogo aí. O jogo é 10 horas da manhã do domingo. A gente vai fazer aí a cobertura total da partida. E amanhã nós teremos aí o tradicional pré-jogo. E, claro, alguns vídeos aqui nos canais. Tanto Legados Olhando TV, quanto também aí no Fera do Esporte, tá bom? Se inscreve também nesses dois canais aí. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.